Agora que falta um pouco mais de um mês para o Luffy Gear 5 Nika aparecer no anime, chegou a hora da gente comentar, explicar e entender tudo o que aconteceu na batalha final entre Luffy Nika e Kaidu. Aqui veremos a essência do Luffy e de One Piece, onde ele luta enquanto brinca com seu adversário até o final da batalha. Então se segurem na cadeira e me sigam para essa luta que parece que veio direto de um conto dos sonhos. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para comentar a batalha final do Luffy versus o Kaidu. Mas aqui no canal a gente já tem outras batalhas de One Piece e de outros animes, e também tem uma playlist completa só falando sobre o Luffy, poderes, inimigos que derrotou, recompensa e por aí vai. Se você quiser assistir esses outros vídeos, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Com as suas últimas forças, o Luffy luta com seu último Gear Force. Se ele não conseguir derrotar o Kaidu nesse tempo que resta, com certeza vai ser derrotado. Para a gente ver o quanto ele estava nas últimas, estava até tapando a boca para o ar não sair e a transformação acabar. Como seu último golpe, lança o Gomu Gomu no over com o Gigan, enquanto o Kaidu rebate com o Houra e Hakei. Mas antes dos golpes se chocarem, um membro da CP0 aparece e atrapalha o golpe do Luffy com o peso do Tekai, o que faz o golpe do Kaidu ser mais rápido e atingir o Luffy em cheio. Após esse ataque, o Luffy apaga e começa a secar voltando para sua forma normal. Nesse momento, Momonosuke para de ouvir a voz que o Luffy emanava. Ele então cai na frente do Kaidu sem vida, o que é representado pela onomatopeia de silêncio no quadro. Aqui o Luffy morreu, mesmo que por alguns momentos, mas esse foi só o gatilho para que ele viesse a despertar sua fruta, enquanto o Kaidu desce para Onigashima para aterrorizar todo mundo. No topo da caveira, começamos a ouvir o som de um tambor tomando conta de todo o local. Esse som vem do Luffy e a Azunisha confirma que são os tambores da libertação, que ela não ouve há 800 anos. Com isso, ela confirma que Joy Boy está de volta, então nós vemos o Luffy mais uma vez sorrindo, mas seu corpo está com uma consistência pastosa e emite uma fumaça estranha. Além de que o próprio Luffy está rindo de uma forma diferente de como normalmente ri, que é representado pela onomatopeia de Nika. Ao som dos tambores da libertação, o Luffy se questiona do porquê ele pode se levantar mais uma vez, mesmo após ter perdido. Ele se sente tão divertido que nem consegue parar de gargalhar. Essa nova transformação faz com que o seu haki do rei em forma de raios exploda para toda Onigashima, enquanto faz as nuvens no céu terem um padrão como as vistas nas Akuma no Mi. Todos em Onigashima se espantam com o tamanho daquela presença em forma de haki. Enquanto isso, em Marijos, os Goroseis comentam sobre as principais características desse novo poder do Luffy. Eles confirmam que o verdadeiro nome da fruta do Luffy é Hito Hito no Mi, mítica modelo Nika, uma Zoan. Enquanto isso, vemos a nova forma do Luffy na lua, a mesma forma como Nika foi descrito anteriormente. Suas principais características são ter um corpo com propriedades elásticas, lutar usando a imaginação enquanto faz os outros sorrirem, sendo o verdadeiro guerreiro da libertação, conhecido como Deus do Sol Nika. Com despertar que traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo de borracha, é dito ser a habilidade mais ridícula do mundo. Enquanto ao Luffy, diz sentir que pode fazer qualquer coisa, e pode lutar ainda mais, e que o som do seu coração é muito engraçado. Ele declara que esse é o seu ponto mais alto, esse é o seu guia sim. Dentro de Onigashima, os raios negros do haki do rei do Luffy afetam a todos, derrubando os subordinados do Kaido. Ele se espanta e se questiona o que diabos tem lá em cima. Enquanto todos se desesperam, uma mão gigantesca atravessa o teto de Onigashima e agarra o Kaido, mas aparentemente sem dar dano algum. Para o espanto de todos, o Kaido é puxado para cima, enquanto o Luffy sorri. Então os olhos do Kaido saltam quando ele é forçado a ir até o topo de Onigashima mais uma vez. Aqui o Luffy aparentemente está usando uma mistura de guia 30 com guia force, sem necessariamente precisar soprar os seus ósseos ou músculos com ar, mas com uma força tão absurda que é capaz de girar o Kaido como um peão e bater ele de um lado para o outro com facilidade. No fim, o Luffy arremessa o Kaido no chão com tanta força que vemos estrelinhas na sua cabeça. Ele logo se recupera e ri, lançando um boro breath no Luffy enquanto ele gargalha deitado no chão. Ao ver aquele poder massivo vindo em sua direção, ele toma um espanto e que seus olhos saem do rosto. Mas ao mesmo tempo ele puxa o chão de Onigashima como se fosse feito de borracha e acaba criando uma barreira. Ele então coloca toda sua força para segurar o ataque e mandar de volta para o Kaido. Enquanto o Kaido toma todo aquele dano em uma explosão massiva, o Luffy cai na gargalhada e finalmente podemos ver sua nova forma de espécie. Seu guia 5 tem cabelos e roupas brancas, seu cabelo tem um formato de fogo e a característica fumaça do Guia Force em volta dos braços está presente aqui também. Com cara de travesso, o Luffy fala que eles finalmente vão resolver tudo nessa batalha final. Enquanto se recupera do ataque, o Kaido fala que pensava que o Luffy estivesse completamente morto. Ele chega à conclusão de que se a borracha do Luffy afeta o ambiente, esse é o despertar de uma paramécia, mas ao mesmo tempo vê que o Luffy mudou de forma, e essa forma é exclusiva da Azuance, enquanto avança para abocanhar o Luffy. Ele tenta engolir o Luffy, mas não consegue porque com a sua nova forma, ele é capaz de impedir que o Kaido feche a boca, mas ainda assim acaba sendo engolido pelo Kaido. Ele então começa a atacar o Yonkou de dentro para fora com socos e pontapéce, fazendo o Kaido tomar um dano absurdo. Depois disso, resolve se inflar dentro do Yonkou, fazendo ele se tornar tão grande ao ponto de ser leve o suficiente para flutuar no ar como um balão. Tudo isso enquanto o Kaido agoniza. Eles flutuam até chegar próximos das nuvens, e o Kaido não sabe mais o que fazer porque ele não é de borracha como o Luffy. Dentro do dragão, o Luffy encontra duas luzes, então estica suas mãos em direção a elas para se impulsionar para fora do Kaido. Mas o que ele não sabia era que aqueles eram os olhos do Kaido, que acabaram ganhando propriedades elásticas com o toque do Luffy. Ainda em forma de balão, o Luffy se joga para fora do Kaido. Ele ri ao ver que o Kaido também está se divertindo muito, então usa todo o ar dentro do seu corpo para se impulsionar em direção às nuvens. E quando menos esperamos, ele lança seu Gomu Gomu no Gigantomen. O Luffy agora não tem limites para esticar o seu corpo no Gear 5, então acaba inflando todo ele e se transforma em um gigante. Eu até expliquei como funcionam todos os poderes do Luffy no Gear 5 em outro vídeo, que eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Ao ver aquilo, o Kaido não se impressiona. Ele morde o Luffy mais uma vez, que rebate segurando a cabeça e a cauda do Yonkou. Depois disso, ele brinca com o Kaido como se fosse uma corda de pular. Enquanto os dois caem, o Kaido lança um borobrefe a queimar roupa no Luffy, que acaba sendo mandado para fora dos limites de Onigashima. Enquanto cai todo o chão muscado, ele fica pistolaço com o Kaido, então começa a correr tão rápido que, aparentemente, emborracha o A e começa a correr sobre ele enquanto deixa um rastro de fogo. A gente pode pensar isso pela onomatopeia de elasticidade que aparece quando ele começa a correr. Ao chegar próximo do Kaido, ele prepara um soco giratório, mas o Kaido é mais rápido e acerta um Ragnarok absurdo no Luffy, que faz sua cabeça gigante atravessar o teto de Onigashima e espanta todo mundo que estava dentro do domo da ilha. Ao verem tamanho absurdo, todos se espantam com seus globos oculares saltando dos olhos. O Luffy então puxa sua cabeça de volta, e podemos ver que sua forma gigante é muito maior que o Kaido híbrido. O Luffy começa a murchar enquanto sente toda a dor daquele ataque, mas o Kaido fala que tudo é inútil, até essa forma que parece ter vindo de um conto dos sonhos. Aqui o Luffy está tão cansado que seu Gear 5 começa a se desfazer, então ele entra na sua forma de ameixa seca, como consequência do uso do Gear 5. Cansado, ele nem consegue se levantar, mas toda essa ação não foi em vão. O Kaido sentiu todo o dano e o cansaço, então caiu de joelhos. Mas o Luffy não desiste. Mesmo sendo desgastante ao extremo, ele toma fôlego para continuar lutando. Afinal de contas, não pode morrer. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de batalhas em One Piece e outros animes, e sobre o Luffy também. Bem, se você quiser assistir esses outros vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Enquanto Momonosuke e Yamato assistem, o Luffy se levanta e começa a se transformar mais uma vez. Ele tem que continuar lutando pelos seus amigos, mesmo que todo esse esforço possa matar ele. Nesse momento, ele faz seu coração bater mais rápido, mas não só mais rápido, e sim na frequência dos tambores da libertação. Quando ele finalmente consegue se transformar completamente, o Kaido já aparece atrás dele preparando um ataque absurdo, mas o Luffy percebe e se deixa ser atingido. Com isso, seu corpo toma a forma da clava do Kaido, enquanto ele sai correndo como o Relâmpago Marquinhos sentindo o Du. O Kaido acaba acertando ele mais uma vez e esmaga o Luffy no chão, mas como resultado do seu despertar, ele acaba afundando no chão que agora tem propriedades elásticas. Depois disso, ele recocheteia para longe do Kaido em sua forma de sapo rebaixado, depois de ser comprimido, então pega impulso em seu próprio corpo contraído e se lança como foguete em direção ao Kaido, e eu não quero nem pensar por onde esse ar da descompressão em forma de foguete está saindo. No meio do voo do Luffy, ele começa a girar, enquanto o Kaido se questiona o que diabos tem com esse cara, que ao mesmo tempo que ficou todo branco, está usando o haki do armamento com o haki do rei junto, mas sabe que mesmo assim ninguém pode derrotar ele. Então o Luffy acerta o Kaido com um soco tão absurdo que estica seu rosto junto com um punho, um golpe tão forte imbuído com o haki do rei, que pela primeira vez fez o Kaido quase desmaiar com os olhos brancos, seguido da frase Que divertido, Kaido! Enquanto o Yonkou está caído, o Luffy continua saltando no chão como se fosse uma cama elástica, então Kaido se levanta e pergunta quem é essa pessoa na sua frente, ao mesmo tempo que a Azunisha começa a falar com o Joy Boy. O Luffy então responde, sou o monkey de Luffy, aquele que vai te superar e o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Rindo, o Kaido explica como se desperta um poder de Akuma no Mi, mas fala que agora chega de brincadeiras porque ele já perdeu coisas demais, o que é respondido com, ainda tenho que recuperar mais coisas de você, pelo Luffy. O Kaido acerta o Luffy com várias estocadas do seu kanabo em diversas partes do seu corpo. O Luffy responde acertando inúmeros socos no Kaido, que transformam aquelas partes em borracha. Os dois são jogados pra longe, então Kaido fala que todos no domo morrerão pelas chamas, mas o Luffy investe contra o Kaido, declarando que seu único trabalho é chutar a bunda dele. Quando o Luffy corre a La Sonic em direção ao Yonkou, ele lança laminas de vento, mas o Luffy estica suas pernas e corpo à La Máscara, e se esquiva de tudo isso. Ele pula em direção às nuvens no céu e agarra um raio ao dar propriedades elásticas a ele, ao mesmo tempo que encara o Kaido e declara que Onigashima vai cair. O Kaido até se impressiona com como o Luffy agarrou um raio, ao mesmo tempo que o Luffy lança seu Gomu Gomu no Kaminari, ou raio de borracha. Mas mais impressionante ainda, é o Kaido ter se esquivado desse raio. Ele é rápido o suficiente pra voar até o Luffy e acertar um golpe com sua clave buída em Haki do Rei, jogando o Luffy pra longe. O Luffy então agarra outro raio, pega impulso girando nele e se joga em direção ao Kaido, já se preparando para o seu ataque. Mas o Kaido se esquiva de novo e acerta outra clavada em cheio na cara do Luffy. Esse ataque é tão poderoso que acaba afundando a cara do Luffy, enquanto Kaido grita que não basta só ter Akuma no Mi, mas que o Haki é o poder que pode conquistar o mundo, porque o Haki supera tudo. Com outro ataque, o Kaido arremessa o Luffy no chão, mas ele se impulsiona com o chão elástico e é jogado pra cima. Ele até tenta se proteger imbuindo seus braços com o Haki do armamento, enquanto Kaido prepara outro ataque absurdo, então lança seu trovão de oito trigramas divinos do Conquistador da Morte. Dessa vez, o Luffy não consegue se esquivar e toma um ataque em cheio na cara. Só vemos o galo gigantesco em sua cabeça, enquanto o pássaro giram em volta dela. Mesmo assim, ele foi rápido o suficiente pra segurar o Kaido, então sobe até as nuvens enquanto mantém sua mão agarrada ao Kaido. O Yonkou tenta de todas as formas soltar o braço do Luffy, primeiro batendo com a sua clava e depois lançando diversas lâminas de vento em direção ao Luffy, que acaba sendo atingido e toma todo aquele dano. Enquanto a Onigashima chega mais próximo da capital das flores, o Kaido lança mais um borobrefe que acaba torrando o Luffy. Mesmo após todos esses ataques, ele não soltou o Kaido e ainda não desceu das nuvens. Enquanto todos mandam energias positivas pro Luffy vencer o Kaido, mesmo que isso signifique que todos ali morrerão com a queda de Onigashima, o Luffy fala com o Momonosuke usando a voz de todas as coisas. Quando ele olha pra cima, toma um espanto. Em outra página, vemos o porquê o Luffy foi até as nuvens e segurou o Kaido. Agora sem limites pra se esticar, ele inflou seu punho até o ponto de ficar do tamanho de uma ilha. O Luffy fala que vai acabar com tudo, então é bom o Momonosuke correr e tirar o Onigashima do meio porque ela tá atrapalhando. O Luffy então contrai esse punho absurdo que faz até o Kaido dragão parecer pequeno, enquanto o Momo tenta de todas as formas tirar o Onigashima do caminho. Os dois se encaram enquanto o Luffy está preparado pra lançar o seu ataque, mas o Kaido aceita seu desafio e promete rebater com tudo o que tem. Ele começa a espelhar uma chama diferente da sua boca, chama essa que reverte o corpo do Kaido como uma armadura gigantesca, e consequentemente queima a mão do Luffy, obrigando ele a soltar. Essa chama é tão quente que começa a derreter um dos chifres de Onigashima, então o Kaido declara que não vai fugir, vai encarar esse golpe com tudo o que tem. O Luffy grita que não vai deixar o Kaido derreter ele, enquanto lembra dos ensinamentos do vovô Hyouo sobre usar o Hyouo pra bater sem tocar, então planeja mandar o Kaido pro Quinto dos Infernos. Com seu soco do Deus Macaque, ele acerta o Kaido, que acaba rebatendo com a sua chama dos oito trigramas divinos. Os dois ataques se chocam e criam uma explosão enorme com raios negros tão grandes que acabam ultrapassando a extensão do País de One. Os golpes continuam a se chocar pra ver quem se sobressai, então a boca do dragão de fogo do Kaido começa a ter vantagem e abocanhar o punho do Luffy. Enquanto o Luffy tá dando tudo de si, o Kaido até reconhece a sua força, mas declara que ele não pode vencer. O Kaido tá usando tanta força nesse ataque que suas nuvens flamejantes somem e Onigashima começa a despencar do céu. Ele começa realmente a engolir a mão do Luffy enquanto pergunta que tipo de mundo o Luffy quer criar. Nesse momento, o Momonosuke finalmente cria nuvens flamejantes e tira Onigashima do caminho. Tremendo de dor enquanto bota toda a sua força, o Luffy grita que quer criar um mundo onde seus amigos possam comer o quanto quiserem. Seu punho começa a se sobressair do ataque do Kaido, então finalmente supera as chamas do Yonkou e atinge seu rosto com tudo. Esse ataque é tão absurdo que começa a quebrar os ossos do Kaido, então ele é lançado do céu de Onigashima a uma velocidade tão absurda que atravessa o chão de One, deixando uma marca no formato do seu corpo. Nessa queda, quebra um dos seus chifres e atravessa todo o subsolo da ilha, enquanto lembra da sua profecia de que o verdadeiro Joy Boy seria aquele que o derrotaria. Durante toda a viagem no subsolo, Kaido acaba se destransformando e caindo num bolsão de magma no subsolo do país de One. Ele cai ao lado da Big Mom. O Luffy, por sua vez, cai do céu, enquanto o narrador fala, batalha no topo do domo de Onigashima, vencedor, anteriormente Kaido, revogado. Batalha decisiva no céu de One, vencedor, Luffy do chapéu de palha. O Luffy finalmente venceu a criatura mais forte do mundo. Enquanto toda a aliança comemora a grande vitória, o Kaido finalmente foi derrotado. O Onigashima não caiu na capital das flores e o país de One finalmente está livre mais uma vez. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo, deixa sua opinião sobre essa batalha, se você gostou ou não do Gear 5, e deixa a hashtag Luffy vs Kaido, que todo comentário com essa hashtag eu vou dar um coraçãozinho. Como eu falei, aqui no canal a gente tem outros vídeos falando sobre batalhas nos animes e em One Piece, e também vídeos falando só sobre o Luffy. Se você quiser assistir esses vídeos, eles vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. Se tiver gostado do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!